Estarmos vivos, né? Saudáveis, graças a Deus, né? Graças a Deus pela irmãzinha do Lucas que tá bem, que fez a cirurgia, correu tudo bem, né? Então, isso é motivo de alegria, isso é motivo de agradecer a Deus. Porque nesse momento tem várias crianças, várias pessoas que estão no hospital, né? Doentes. Então, por isso a gente tem que agradecer a Deus, né? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa oração, ó. Mãozinha juntinha para a oração, vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor me deu. Me abençoe, me proteja e me livra de todo mal. Senhor, obrigada por esse ar que eu estou respirando, por esse dia de sol lindo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada. Pai, toca na minha mente e no meu coração para que eu possa aprender tudo que me for ensinado. Abençoe a minha família, os meus colegas, meus professores e a escola. Amém! Vamos lá? Muito bem, né, gente? Como, né? Hoje a nossa aula, ela é do livro, tá bom? O livro grosso. Letrar, tá bom? Da nuvenzinha roxa, tá bom? Vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui, ó. Página 44, tá, ó. Página 44, tá, ó. Página 44, ok? Eu vou compartilhar com vocês agora o slide para a gente dar continuidade à nossa aula. Vai demorar um pouquinho. Esse slide eu vou estar compartilhando com vocês também, tá bom? Hoje nós temos só o primeiro horário, né? Então nós vamos agora, né, de 10h a 10h30, tá bom? Então a gente, tá previsto que a gente fazia as páginas 44 e 45, tá bom? Caso não dê para fazer as duas páginas, na segunda-feira a gente termina, ok? Combinado? Então vamos lá. Então, ó, livro positivo, volume 1, letrar. Páginas 44 e 45, né? Mas primeiro a gente vai para qual? Para a página 44, tá bom? Aí, antes de eu mudar de página, nós vamos, a página ela está, desculpa, né? O livro, né, a gente está encerrando essa parte do livro, que é da historinha do biscoito de gengibre, né? Então para a gente poder recordar essa história, a Tia Jaque vai estar colocando ela para a gente ouvir, tá bom? A gente assistir. O biscoito de gengibre O biscoito de gengibre O biscoito de gengibre De Carolina Raquel Cariceiro Era uma vez uma senhora, um senhor e um menino pequeno Certo dia, a mulher estava tão ocupada na cozinha, que pediu a ajuda do menino Eles cozinhariam enquanto o senhor iria o jardim para cuidar da terra Vamos começar, pediu a senhora Temos muita coisa para fazer hoje Ela disse ao menino que se ele trabalhasse com a fico, ele poderia fazer algo especial O menino encontrou o rumo de massa e as formas Em seguida, pegou a farinha, os ovos e a manteiga Pesou o açúcar e bateu os ovos, até abrir a massa Em pouco tempo, eles tinham assado grande quantidade de bolos e tortas Fizeram bolinhos com cobertura e doces em cima E pães cobertos de chocolate e tortinhas recheadas com geléia de frutas vermelhas Pareciam deliciosas Estamos quase no fim Disse a senhora sorrindo Deu para olhar o seu livro de receitas e encontrou algo especial que gostaria de assar O menino abriu o livro e encontrou uma receita logo de cara Quero fazer o maior biscoito de gengibre do mundo Ele gritou Então o menino encontrou a maior forma que coubesse no forno Cortou o biscoito de gengibre e fez com groselhos olhos e botões E um sorriso com pedaço de casca de limão A senhora colocou o biscoito de gengibre no forno E disse ao menino para ficar de olho nele enquanto ela ia ao jardim Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos De repente a porta do forno se abriu e o biscoito de gengibre saltou para fora Ele passou pelo menino e foi em direção à porta da cozinha Correu para fora, desceu pelo caminho e foi até o portão do jardim O senhor, a senhora e o menino começaram a correr atrás dele Mas o biscoito de gengibre gritava Correu, correu, mas é porque consegui Não podem me pegar, sou biscoito de gengibre Livre, finalmente Ele gritou enquanto corria pelos montes e se afastava Ninguém pode me pegar nem comer, porque eu sou biscoito de gengibre Ele passou por alguns homens que descansavam à sombra de uma árvore Ninguém me pega Gritava o biscoito de gengibre enquanto corria Está aqui demais para correr Os homens gritaram Mas se você se aproximar mais, vamos comê-lo em nosso jantar Mas o biscoito de gengibre só mostrou a língua O biscoito de gengibre estava começando a gostar de sua liberdade Viu um gato grande e preto dormindo ao sol O biscoito de gengibre puxou seus bigodes e fugiu Gato acordou e correu atrás do biscoito de gengibre Tentando pegá-lo com suas garras afiadas Não pode me pegar, sou biscoito de gengibre O gato correu atrás do biscoito de gengibre por quilômetros, mas não conseguiu pegá-lo Ele continuou correndo até escutar um cachorro bravo partido no jardim Você não me pega O biscoito de gengibre provocou O cachorro ficou tão nervoso que pulou a cerca e correu atrás do biscoito de gengibre Tentou mordê-lo com seus dentes afiados Corra, corre, mas já teve que conseguir Não pode me pegar, sou biscoito de gengibre O cachorro correu atrás dele até ficar cansado demais para continuar Mas não pegou o biscoito de gengibre Em seguida, ele passou por um pasto relato de vacas que mastigavam capim calmamente O biscoito de gengibre subiu na cerca e gritou apenas pulmões Você não me pega, sou biscoito de gengibre Uma das vacas levantou a cabeça Não preciso correr atrás de você Ela fugiu Posso alcançar o daqui de onde estou Ela era tão grande que quase engoliu o biscoito de gengibre com uma bocada O biscoito de gengibre caiu da cerca assustado Levantou-se e gritou Corra, corra, mais rápido do que conseguir Você não me pega, sou biscoito de gengibre A vaca continuou pastando calmamente O biscoito de gengibre continuou correndo até chegar a um rio Sentou-se à margem sem fôlego E estava bastante satisfeito consigo mesmo Deve ser verdade, disse ele em voz alta Ninguém pode me pegar Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar Os homens descansando sobre a árvore não me pegaram Nem o gato preto, nem o cachorro nervoso, nem mesmo aquela catola O biscoito de gengibre abriu um sorriso largo Sou biscoito de gengibre mais maravilhoso do mundo Escondida na grama perto do rio estava uma raposa Ela escutou todas as palavras que o biscoito de gengibre dissera E lampeu os lábios Bom dia, que cara bonito você é Disse a raposa enquanto caminhava pela beira do rio Em direção ao biscoito de gengibre Obrigado, gentil senhor Sou rio, biscoito de gengibre Corra, corra, mais rápido do que conseguir Você não me pega, sou biscoito de gengibre Eu nem sequer tentaria Disse a raposa de modo muito esperto Me diga uma coisa biscoito de gengibre Como vai atravessar o rio? Sabe nadar? O biscoito de gengibre se mostrou desanimado Sei pular, sei andar de cabeça para baixo Consigo até me equilibrar em uma das pernas Mas você está certo, senhora raposa Não sei nadar E eu sei nadar muito bem Sou rio em silêncio quando desprezo a raposa Tenho uma ótima ideia, biscoito de gengibre Se você se equilibrar em minha calda Posso atravessar você E então a raposa e o biscoito de gengibre Começaram a atravessar a água Ele tentou correr de uma distância muito grande Quando o rabo da raposa começou a se molhar Põe-se de pé nas minhas costas Disse a raposa E tudo ficará bem Então o biscoito de gengibre se subiu nas costas da raposa Eles foram cada vez mais fundo Em pouco tempo, as costas da raposa estavam cobertas de água Suba na minha cabeça Disse a raposa Ovo vai se molhar Então o biscoito de gengibre subiu na cabeça da raposa Um pouco mais à frente A cabeça da raposa começou a fumar na água Suba no meu futebol Tio, gritou a raposa Ou você vai avançar O biscoito de gengibre subiu no futebol da raposa Que abriu a banhinha Engoliu o biscoito com uma mordida E esse foi um bem pobre biscoito de gengibre Corra, corra, o mais rápido que conseguiu Você não me pega Sou biscoito de gengibre E ninguém nunca o pegou Sou a Rauza Eita, e aí, hein? Recordaram, gente? Recordaram do... Da historinha agora? Todo mundo lembrou da historinha? Hein? Todo mundo lembrou? Então tá bom, hein? Então nós vamos dar continuidade Tá bom? Nós vamos dar continuidade para a nossa aula Gente, vamos lá Nós ouvimos a historinha, né? Qual que é o nome da história? É o biscoito de gengibre Ok? Então, nós vamos colocar Deixa eu só Disponibilizar aqui para vocês Só um instante A tela de novo Sua tela vai estar compartilhada aí com vocês Ó Então vamos lá Na página 44, né? Tá pedindo aí a primeira parte É o quê? Acompanhe novamente a leitura da história Nós já acompanhamos, né? O biscoito de gengibre E preenche um mapa, tá? Então vamos lá Qual é o título da nossa história? Aqui em cima tá falando, ó O biscoito de gengibre Então vamos lá Primeiro a letra O, tá, gente? Vamos começar com a letra O Depois Da letra O Vamos dar um espaço Que nós já vamos colocar uma outra palavra Que é o Biscoito Tá? Ó B Biscoito B Começa com a letrinha B Depois a letrinha I A letrinha S A letrinha C A letrinha O A letrinha I A letrinha T E a letrinha O De novo, tá? Então O Biscoito Dá um espaço novamente Porque nós vamos colocar uma outra palavra D Que é o D Que é o D e o E Vamos dar um outro espaço Porque vamos falar, né? Vamos colocar a última palavrinha Que é O biscoito de gengibre Ok? Então tá aí o nosso título O Biscoito De gengibre Ok? Então Quem terminou de escrever Me dá um joinha, tá bom? Quando eu terminar Tales terminou? Lucas terminou? Tá terminando ainda, né? Ah, terminou Tá bom Esté terminou? Tá terminando Tá Évinha? Beleza Esté terminou Tales também E Lucas, né? Évinha terminou Princesa Então Agora nós vamos dar continuidade Tá bom? Então Tá falando assim A próxima é o quê? Vamos lá Cenários Da História Tá Então Vamos lá Desculpa Toma uma aguinha O primeiro cenário Da história É aonde, hein? Onde que é o primeiro cenário Da história? Deixa eu ver Lucas Onde você acha Que é o primeiro cenário Da história? Que aconteceu O primeiro cenário Sabe? Sabe? Ó Vou dar uma dica, ó Aonde? Onde que é, gente? Aqui Qual o local? Ela tá falando Da história Ela é a história Do biscoito de gengibre O primeiro cenário Da história O cenário Aonde aconteceu A história Da primeira vez? Primeira parte Como é que aconteceu A história, Landa? Aonde que a gente come? Aonde a gente faz comida? Onde que a gente faz com isso? Na panela Na cozinha É cozinha Então, ó Esse primeiro quadradinho aqui Esse primeiro retângulo aqui Vocês vão escrever cozinha E vão desenhar Eu não achei Eu não achei uma foto, né? Legal Mas eu coloquei aqui Vocês vão desenhar na cozinha Vocês vão desenhar O menino E a senhora E a senhora Na cozinha Tá bom? Agora você vai desenhar Então vocês vão escrever Cozinha E vão desenhar O menino A senhora Na cozinha Tá bom, gente? Eu não consegui achar Uma foto legal Aí eu achei Essa daqui Vou falar que é a cozinha Tá bom? Aí vocês vão desenhar Por enquanto Não precisa de Pintar Tá bom? E o segundo cenário O outro cenário Foi aonde? Foi o rio Vou deixar os dois aí Pra vocês terminarem de fazer O rio Onde o que? Onde a raposa ajudou A raposa ajudou O biscoito de gengibre Querendo ajudar O biscoito de gengibre Atravessar o rio E nós sabemos Como é que terminou Essa história Né, gente? Nós sabemos Como é que foi Que raposa esperta É sem misericórdia Então vocês vão desenhar A cozinha O menino A senhora Cozinhando E depois vão Escrever a palavrinha Rio E vão desenhar O rio Ó, hoje O segundo momento É com o tio Felipe, tá? É karatê hoje É, pessoal Não vai dar tempo Da gente terminar A página 45, tá? Então eu peço Que vocês não façam, tá? Essa página 45 Que aí na segunda-feira A gente termina de fazer Tá bom? Essa parte Que é da página 45 Pra finalizar Tá bom? Tales, terminou, meu amor? Deixa eu te adiar Que veio o seu Você terminou? Ah Que lindo Tales Muito bem O seu e o da Estézinha Ficaram lindos Isso mesmo Tá de parabéns Vocês dois, viu? Estão de parabéns Agora, né? Depois pintar Vai ficar mais bonito Isso mesmo É, Vinha A gente terminou Tá finalizando Meus amores Deixa eu falar uma coisa Pra vocês A nossa aula Ela está finalizada, né? Estamos finalizando a aula agora Por causa do horário, tá? Então, quem não terminou ainda Pode terminar tranquilamente De fazer a atividade Tá? Não esqueça de pintar Né? E ó 10h35 Vocês voltem Porque é a aula de Karatê com o Tio Filipe Tá bom? Então, um beijo pra vocês Ó Bom final de semana Um...